Boa tarde, boa noite, muita paz do chão com vós outros, Ana, pedindo neste dia tão especial, tão lindo, tão maravilhoso, de Santa Brígida, para vós outros das madres, para os filhos que teneis problemas com os filhos, então vamos lá, se corre oito palitos de palitos de palitos de dente, certo? Você põe um plato branco, se em outro palito você faz uma cruz, a de pé você escreve o teu nome completo, padre ou madre, e a esta, a de nos ombros, como eu digo, se coloca o nome dos filhos, às oito assim, num prato branco bem grande, por favor, virgem, colocas açúcar em volta dessas cruzes, uma vela branca para Santa Brígida, certo? E pedes tudo o que você queira neste dia de Santa Brígida dos teus filhos, ela foi uma madre com oito filhos, ela pedia muito, então peça, padrão da Europa, pedimos para união familiar, certo? Peçam com muita fé, e logo você coloca isso no jardim, embaixo de uma árvore, próspera, mas bem escondidito, no final da última hora da noite, antes da meia-noite, você deixa lá, onde tenha hormigas, onde tenha hormigas, para que as hormigas levem bastante açúcar, e você põe umas migalhinhas de pão também aí, tá bom? Muito axé da Ana de Urchum para vocês outros, e muita paz.